Daí galera, eu sou o Pedro, guitarrista da banda Coisa. É a primeira vez que a gente se apresenta no FUC, a gente vai apresentar a música Beijo Não. A banda existe há mais ou menos uns dois anos e a gente começou com um grupo de amigos decididos a tocar rock'n'roll. Então, confiram agora com a banda Coisa, a música Beijo Não. A banda existe há mais ou menos uns dois anos e a gente vai apresentar a música Beijo Não. Amém. 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 Amém.